Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje vão ser atividades para bebês de um ano e seis meses. Atividades bem legais que eu espero muito poder ajudar vocês mamães, ajudar vocês aí no desenvolvimento dos bebês de vocês. E eu tô passando aqui antes porque eu cometi um erro, eu apaguei a introdução desse vídeo aqui, eu já tinha feito a introdução com o Vinícius na atividade e tal e eu acabei apagando. Por sorte eu apaguei só a introdução. A primeira atividade eu tinha só explicado pra vocês antes, tem ali ainda, eu tenho a parte que eu tava fazendo com o Vinícius, mas eu acabei excluindo também sem querer a parte onde eu explicava a primeira atividade ali, o que ele tinha que fazer. É uma caixinha, gente, que eu vou deixar a foto aqui pra vocês, que eu cortei e ele tinha que colocar os pompons conforme as cores ali dentro da caixinha. Ele tinha que botar as cores amarela no buraquinho amarelo, o preto no buraquinho preto, que é uma atividade super importante aí. Inclusive, vou ter bastante atividades dessa de associação aqui nesse vídeo, que é, assim, essa fase de um ano e seis meses é fundamental e principal, assim, pra gente tá trabalhando com as crianças, desenvolvendo essa habilidade que eles vão tá aprendendo. Então, aqui, com essa atividade de associação, ele vai tá trabalhando a atenção, a concentração e a coordenação motora fina, que é colocando ali os pomponzinhos, as bolinhas nos buraquinhos correspondente às cores. É isso, então, agora fiquem com as atividades. Como eu falei, espero muito que eu ajude vocês. Não se esqueçam do like pra me ajudar e também de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, pra acompanhar os próximos vídeos. É isso, então, bora acompanhar um pouquinho do vídeo aí. O verde, o preto e o azul. E olha o que a mamãe tem aqui. Espera um pouquinho, que a mamãe tá conversando com você, ó. Tem o preto, o verde, o branco, o azul e o amarelo. As mesmas cores que tem aqui. O que o Vinicius vai fazer, ó. O Vinicius vai pegar o... Olha aqui pra mamãe. Vinicius, você vai pegar a cor preta. Onde que você vai colocar a cor preta? Aí a cor azul. Ó, a cor preta é aqui. Vamos ver, caiu aqui, ó. De novo, então. Coloca a cor preta ali pra mamãe. Aqui, ó. Listo. É aí o verde. Onde que é o verde? É aqui, né? Opa, pega lá pra mamãe que caiu. Listo. Agora senta pra botar as outras bolinhas. Você gostou dessa atividade? Sim? Listo. Muito bem. É aí o amarelo. O branco é aí. É aí. Não é aí o branco. Tudo bem. Depois a gente arruma. Vai, bota o outro. O azul é aí. Ah, muito bem. Agora você tira ele, ó. Opa. Caiu o amarelo que a mamãe pega aqui pra você. Agora você tem que deixar a caixinha aqui, ó. O azul sempre vai longe. Listo. Gente, ele adorou essa atividade. Né, Bi? Fala que você gostou da atividade. É muito legal, pessoal. Super indico. Bem fácil de fazer. Bem lúdico, dinâmico. Eles gostam bastante. Pelo menos o Vinicius aqui tá gostando. Faz uns 15 minutos que a gente tá aqui. E aí, às vezes, ele coloca a bolinha na cor correspondente. Às vezes, ele não coloca. Mas aí é tudo aquela questão de explorar também, né? Explorando. São coisas diferentes. Mas aí, gente. Essa é a primeira atividade, então, que eu vi. Bom, pessoal. Mais um dia de atividades por aqui. E nessa segunda atividade, segundo dia, a gente continua com atividades de associação. Ontem eu fiz aquela lá com o Bola em Recores. E agora eu mostrei, então, com formas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu já preparei a atividade. Vou explicar antes de trazer o Vinicius pra cá. Porque quando ele tá aqui, eu gosto de ficar mais em silêncio pra ele se manter concentrado. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês a atividade. Bom, gente. Não reparem porque eu não sou boa em desenho, como vocês podem ver. Mas eu peguei essas pecinhas aqui, ó. Que ele tem, né? De colocar dentro do negocinho. Enfim. Formas geométricas. E aí, eu desenhei e pintei conforme as cores. E aí, eu vou pedir pra ele colocar em cima. Então, estrelinha em cima da estrela. A lua em cima da lua. Esse em cima desse. Esse em cima desse. E esse em cima desse. Esse é o objetivo que ele faça isso. Como vocês podem ver, tem o mesmo objetivo da atividade anterior. Que é associação, né? Ele associar, então, não só hoje as cores, mas também as formas. Que eu fiz aqui. E é isso. Vamos ver se vai dar certo. A atividade de ontem gostou bastante. Espero que essa também. Eu vou chamar ele aqui pra mostrar pra vocês ele realizando a atividade. Você tá vendo que aqui tem formas, ó. Tem a lua. Tem a estrela. O círculo. Tem um monte, né? Aí, olha só. Esse aqui, ó. A estrela. Aonde que vai? Em cima do quê? Cadê esse? Isso. Coloca a estrela ali em cima, então. Muito bem. Agora, esse aqui. Onde que vai? Isso. Então, coloca ali. Muito. Olha só como você é esperto. E a lua? Onde que vai a lua? Isso. E do outro lado. Muito bem. E o círculo? Ai, que lindo. Muito bem. Agora, de novo, ó. Gente, pegou super fácil essa atividade. Super. Ó. O círculo vai aonde? Isso. Por conta, né? Como ontem a gente já trabalhou essa atividade. Então, hoje ele já tava meio que encaminhado. A lua. Mas, tá bem legal também pra fazer. De associação com o círculo. Então, ele associa a cor. Ele associa a forma. É o outro lado, vê. O outro lado. Super fácil. Essas pecinhas, a maioria das pessoas, das crianças tem, né? Esse aqui é onde? Então, eu indico pra vocês. Trabalhando aqui a atenção. A concentração. E a associação. Bom, terceira atividade por aqui. Como vocês estão vendo, eu peguei aqui uma caixinha de isopor. Pintei com guache. Algumas cores aqui. Também pintei os palitos. E a gente vai seguir na mesma linha ali das atividades anteriores. Que é a questão de associação. Então, eles estão nessa fase. Eu acho que é muito importante a gente explorar isso neles, né? Já que eles estão nessa fase de associar as coisas. Então, terceira atividade. Trabalhando isso. Aqui, então, temos palitos da mesma cor. Que eu vou pedir pro Vinícius. Eu vou tirar todos os palitos. E vou pedir pra ele encaixar aqui no buraquinho do isopor. Ó. Mas caso vocês não tenham isopor, dá pra fazer com caixa de papelão. Enfim, dá pra inventar, criar. É isso. Eu vou chamar o Vinícius, então, pra gente fazer essa atividade. E vocês vão acompanhar tudo. A mãe vai tirar todo o palito. O que o Vinícius vai ter que fazer? Você vai pegar os palitos. Ó. Escuta, mamãe. Ó, tem um monte de palito colorido. Certo? Não. Olha, escuta. Primeira, mamãe. Olha aqui. A cor azul. Você vai encaixar na cor azul. A cor vermelha. Você vai encaixar na cor vermelha. Combinado? Agora é a sua vez. O azul. Onde que tá o azul? Aqui, ó. Aqui, ó. Buraquinho aqui, ó. Isso. Ó, tem mais buraquinho ali. Muito bem. Isto. Ó, agora faltou um azul. Cadê um azul? Cadê um azul? É aí o azul. Como é que eu ajudo vocês? Muito bem. Listo. Gente, olho porque com isopor, ó, gente. Aí, uma dica pra vocês não é tão bom, porque acaba despedaçando, ó. E aí, ele faz bastante sujeira e acaba também desconcentrando eles. Então, uma dica pra vocês, se vocês forem realizar essa atividade, é fazer com caixa de papelão, que eu acho que vai ser melhor do que isopor. Mas é isso. A atividade foi desenvolvida, causando aqui bastante sujeira, como vocês estão vendo. Não, é aí. Onde que é o vermelho? Onde que é o vermelho? Vê, ali é o verde. Gente, sujeira. Os buracos aqui, o Vinícius já fez outros buracos. Mas, enfim. É bom porque daí assim ele já trabalha também a coordenção motora, né, empurrando os palitinhos. Mas a minha dica é, se não querem sujeira, ó, fazem com caixa de papelão, que eu acho que vai ser melhor. Né, Vi? Dá sujeira esse aqui. Olha aqui. Nem vai mais fazer atividade com caixa de papelão. Já tá esperando outros caminhos na atividade. Fazendo mais sujeira do que já tem. Olha o rosto, Vi. Olha aqui pra mamãe. Ô, Vi, você tá com isopor aqui no rosto, Vi. Bom, gente, mais um dia de atividades por aqui. E eu ainda vou seguir naquela linha de atividades de associação. Porque eu tô vendo meu evolutivo muito legal aqui do Vinícius. Vocês não estão acompanhando porque eu tô gravando só as atividades. Mas, como eu tô fazendo bastante atividades de associação com ele em relação a formas, as cores que vocês estão acompanhando, ele tá dando, assim, um resultado muito legal. Porque ele tá reconhecendo as coisas não só na hora da atividade. Por exemplo, hoje ele tá ali com uma roupinha de bicicleta. Então, assim que ele botou a roupinha de bicicleta, ele já foi logo na bicicleta dele mostrar que a bicicleta que tá na roupa dele é igual à bicicleta dele. E do dinossauro. Esse dia eu tava passando o dinossauro na televisão. E ele tava com a roupa do dinossauro. E aí ele já assistiu também, ah, o dinossauro lá, o dinossauro na minha roupa. Então, assim, tô vendo uma evolutiva muito legal. Acho que vale muito a pena essa atividade de associação com as crianças nessa fase de um ano e meio. Gente, eles são muito espertos. Muito legal mesmo. E eu acho que a última atividade de associação que eu vou fazer com o Vinícius, que é bem legal, bem fácil mesmo, tá aqui, ó. O que vocês vão precisar? De massinhas, ó. Qualquer cor que vocês tiverem aí. E aí aqui, eu peguei cotonete branquinho, ó. Ó, cotonete branquinho. E cortei no meio e pintei a pontinha conforme a cor da massinha. Então, o que eu vou pedir pra ele é pra ele tirar o cotonete e colocar na cor que tiver a massinha. Enfim, uma atividade bem simples. Vocês vão precisar só de tinta guache pra pintar, massinha e cotonete. Bem legal também. Quer dizer, vamos ver, né? É pra ser bem legal. Vamos ver como é que ele vai reagir a essa atividade. Eu já vou chamar ele aqui. Só vou arrumar o quarto dele porque tá uma bagunça. Ele tava aqui brincando e acabou não arrumando. Então, eu vou arrumar aqui o quarto dele porque eu gosto de fazer atividade em um ambiente mais organizado, sabe? Vamos. Senta aqui que a mamãe vai pegar a atividade. Senta aqui, ó. Pra mãe acender a luz, pra ficar mais clara. Ó, é com massinha, certo? Ó, a mamãe tem três massinhas aqui. A cor verde, a cor vermelha e a cor amarela. Segura, tem que usar as duas mãozinhas. Segura a massinha. Isso. Muito bem. Isso. Como vocês estão vendo aqui, a gente trabalha aqueles objetivos que eu já citei pra vocês. a atenção, concentração. E também a coordenação motora fina, né? Pra eles colocar as coisinhas, colocar os palitinhos na massinha, fazer um pouco de força. Usar também, como vocês estão percebendo, ó. O movimento de pinça. Esse movimento aqui. Um e dois movimentos de pinça. Então, uma atividade bem simples e legal pra estar trabalhando aí com as crianças de um ano e seis meses. que trabalha vários movimentos, várias áreas. Esse aí é aí, viu? O amarelo é aí no vermelho. Onde que é o amarelo? Olha aqui a cor. É amarelo? Olha aqui na sua mãozinha. Opa! É aqui, né, Vi? Listo! Mais uma dica aí, compartilhar. Gente, mais um dia de atividades por aqui. Eu guardo um... Abeludo, escabelado, né? Mais um dia de atividades. E a atividade de hoje é com tinta guache. Já mostrei em um vídeo aqui, acho que pra bebês de um ano, atividade com guache. Que acabam não dando muita sujeira, sabe? Muita sujeira pras mães, pros bebês. Enfim, eu já vou mostrar aqui pra vocês. Agora eu lembrei, esqueci de pegar o aventalzinho dele. Eu vou ali pegar o avental. E depois... Não, eu vou mostrar agora. E aí, depois eu faço. Ó, a primeira forma. De brincar com guache. Sem fazer sujeira. É essa aqui com embalagens Rolon. Aqui a gente, ó... Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Pera aí. Ó. Eu tirei a tampinha, botei a tinta e um pouquinho de água. E aí o Vinícius pinta, né? Ele vai pintando assim com a bolinha aqui. Bem legal. Eu vou depois fazer a atividade com ele. Com essa aqui, dá pra mostrar pra vocês. Mas eu já fiz, sempre faço. E ele adora. Então, aqui é uma das dicas pra fazer super fácil. Fácil mesmo. Outra que dá um pouquinho mais de trabalho, mas que também fica bem legal. É esse aqui, ó. Com esses tubinhos. Aqui acabou a tinta secando porque ela só rachou. Então, a tinta acabou secando. Mas, enfim. Esse aqui, ó. Eu fiz o quê? A mesma coisa. Eu botei tinta e um pouquinho de água. E aqui, ó. Cortei a esponjinha redondinha. E botei aqui dentro com cola quente. Botei cola quente e a esponjinha. Então, ele vai pintando. Dá um papel. Tipo uma canetinha. E aí tem a tampinha. De uma maneira bem legal. Essa aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Porque, como eu falei pra vocês. Tem que cortar a esponja. Tem que colar com cola quente. Gente, essa aqui eu acho mais fácil. Mais simples de fazer. Que é só tirar a bolinha mesmo com uma faquinha. Bota a tinta e a água e tá pronto. Enfim, gente. Vou fazer então agora essa atividade com ele. Atividade com guache. É muito legal. É já aí o contato que eles vão ter. Pra daqui a pouco começar a usar o pincel. O cuidado com a tinta. Trabalhar as cores. Trabalhar a coordenação motora fina. Muito legal pra essa idade. Então, vamos lá. Deixa eu preparar ali a atividade pra ele. Pegar o aventalzinho dele. Vamos mostrar pra você como é que faz, ó. Uou! Que cor que é essa? Laranja, ó. Agora é a sua vez. Uou! Gente, muito legal mesmo. Super recomendo. Dá um pouquinho mais de trabalho pra fazer? Dá. Mas vale a pena, olha só. Zero sujeira. Eu vou pegar agora esse verde aqui, ó. Porque por mais que ele não tenha aqui a tinta e água, aí ele tá na esponjinha. Então, vou botar outra cor aqui pra ele. Listo! Era pra eu ter comprado mais tubinho. Quero comprar mais pra fazer mais pra ele. Bem legal mesmo, gente. Super recomendo essa atividade. Que cor que é essa aí, Vi? Não, não. Verde. Verde, fala. Verde. Não, não é pra encostar a mãozinha, tá? Deixa a mamãe limpar. Que cor que é? Que cor é, Vi? Fala verde. Ó, gente. Agora eu vou dar com esse tubinho aqui. Só que ele já sabe como é que funciona, né, Vi? Ele brincou um monte com aquele... Tudo bem, depois a mamãe limpa, tá? Brinca, brinca. E depois a mamãe limpa. Vai. A gente vai ser... Dentro do meu também. Eu tinha botado azul, só que eu acabei com a tinta azul. E aí eu tive que... Acabou e eu botei a preta daí pra ele. Ó, vi assim, ó. Mais um dia de atividades por aqui. A atividade de hoje é pra trabalhar a coordenação motora fina, a concentração e também as cores. Bem simples. O que vocês vão precisar é desse negócio que agora eu não lembro. Como é que é o nome? Deixa aqui o nome, porque eu não lembro pra vocês agora o nome desse papel. Que é tipo de colar. De pompom, uns colorinhos que aí vão chamar mais a atenção das crianças. E também a gente vai conseguir trabalhar as cores. Então eu pedi pro Vicente ali, ele esperar pra mãe, que a mamãe já ia explicar a atividade. Olha só, gente. Vicente ali, você é uma mãe maior de você, sabia? Ó, agora nós vamos fazer a atividade. Escuta, mamãe. Já colei aqui. Já colei aqui, então, esse negócio que cola aqui que eu não lembro o nome. Botei fita só pra ficar mais firme, mas não tá dando muito certo. Enfim, faz parte. Vim olhar aqui pra mamãe. Você pode sentar aqui, mas não é pra colocar a mão, tá? Senta aqui pra gente fazer a atividade. Aí eu tenho aqui essa minha caixa, onde eu guardo as coisas de atividades, né? Tem 10 tampões aqui, todos coloridos. E eu vou pedir pra ele o quê? Pra ele colar e ele descolar. Então aqui eu vou trabalhar como eu falei pra vocês. A coordenação, a mamãe já vai dar pra você. A coordenação motora fina, as cores também, não é pra mexer, tá? As cores e a concentração, né? A questão também de colocar, de tirar, querendo ou não, o papel vai grudar. Olha aqui, Vi. Aqui tem pompom. O que a mamãe quer que você faça? Você vai escolher um pompom e vai colocar aqui. Porque olha o que que acontece. Gruda! Certo? Então vamos lá. Entendeu? Qual que você vai querer grudar primeiro? O roxo! Agora, cola o outro. Pode deixar aí. Pode deixar. Deixa. Pega o outro agora pra grudar. Olha, tem a sua roupa, tem o doberdo, né? Deixa, deixa, não tem problema. Ó, o que mais que você vai querer grudar? O marrom. Então fala pra mamãe. Marrom. Isso, marrom. Laranja. Você tira, tira as bolinhas pra mamãe. Isso. Dá também pra fazer na parede, né? Pras crianças que já estão aí trabalhando a questão do equilíbrio. Eu só não botei na parede porque é a última vez que eu colei uma atividade na parede. A parede ficou manchada, feia. Então eu joguei pra mim que eu não iria mais fazer atividade na parede. Mas na parede também é bem legal pra trabalhar. Listo! Que cor que é essa? Laranja. Marrom. Eu falei pra você, atividade simples, mas que legal ver a concentração deles. Diferente também, né? Do que normalmente eles fazem, pelo menos aqui em casa. Bem legal, super recomendo. Bom, gente, essas então foram as atividades. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. O Vinícius gostou bastante. Foram atividades bem diferentes que eu resolvi trazer aqui pra ele e pra vocês também. Não se esqueçam de avaliar o vídeo, que isso pra mim é muito importante. E também se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos que virão, os próximos vídeos de atividades que eu quero trazer. Muitos ainda aqui pro canal. E é isso. Até o próximo. Beijo! Tchau!